Item 12, processo 48.500, 52.06.2012, 63. Recurso administrativo interposto pela Espírito Santo Centrais de Elétricos S.A. Em face do AI-26 de 2013 da S.F.E. Devido a prestação inadequada do serviço público de distribuição de energia. Diretor-relator, doutor André Pectone, informa que há pedido de sustentação oral. Mediante o alto de infração 26, que foi lavrado em 5 de março de 2013, a S.F.E. aplicou na Excelsa multa de R$ 2.018.659,57. E essa penalidade foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas à prestação indesejada do serviço público de distribuição de energia elétrica, mais especificamente nas seguintes não conformidades. A N2, carregamento de alimentador e transformador. A fiscalização identificou que da amostra de 30 circuitos secundários de transformadores, 14, ou seja, 46,67% da amostra, estavam com nível de tensão inadequados no período de carga máxima. E 24 circuitos, ou seja, 80% da amostra, com queda de tensão em pelo menos uma das fases maior que 6%, o que violaria o artigo 31, inciso 1 e 7 da Lei nº 8.987, 13 de fevereiro de 1995. E a não conformidade N5, são duas não conformidades que estão sendo objeto de análise. A fiscalização constatou várias irregularidades na rede de distribuição da concessionária, cabendo destacar, dentre elas, rede secundária junto à copa de árvores, emendas no circuito secundário, ninho de pássaro em transformador, poste de madeira e curto e circuito secundário frouxo, conexão mal feita da luminária, ligação clandestina, transformador com desequilíbrio de carga e queda de tensão, uso de espaçadores na rede de baixa tensão e postes inclinados. Tais fatos implicaram na desconformidade com os artigos 132 do Decreto 41.019, de 57. As infrações foram ambas tipificadas no artigo 6º, inciso 4º, décimo 4º da meia 3º, constitui uma infração do grupo 3. Então, para N2, foi atribuída uma multa de R$ 1.429.000, aproximadamente, e para N5, uma multa de R$ 589.000, aproximadamente. E, inconformada, a SELSA protocolou recurso administrativo quanto ao alto de infração, o qual foi mantido pela SFE em juízo de reconsideração. Em 17 de julho, fui sorteado o relator da matéria, mediante sorteio público realizado às segundas-feiras aqui na ANEL, e, já sobre o processo, sobre minha relatoria, incitei a Procuradoria da ANEL a se manifestar, e a Procuradoria-Geral o fez, por meio do parecer 627, de 17 de dezembro de 2013. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, diretor da Espírito Santo Central das Elétricas S.A. Senhores, muito bom dia. Está certo, não é? Muito bom dia. Essa questão do alto de infração, o processo todo começou em 2011, em novembro, e, em março de 2012, houve a emissão do termo de notificação, em abril, a SELSA se manifestou, e, em 2013, 11 meses depois, teve o alto de infração, em abril de 2013, a SELSA interpôs recurso, e, depois, em junho de 2013, esse pedido de reconsideração foi avaliado, a multa foi mantida, e, hoje, agora, em fevereiro de 2014, está sendo julgado a questão do recurso. Basicamente, o que existe dessa fiscalização são duas não conformidades. A primeira delas, diz respeito ao carregamento de alimentadores, e aí, a fiscalização, ela analisou 30 circuitos secundários, ela chegou à conclusão que 50% deles tinham 46, 67, né? Níveis de tensões inadequados, e 80% desses circuitos tinham uma queda de tensão superior ao 6% que seria o permitido, e cita o artigo 31 da Lei 8987. E a segunda não conformidade foi uma inspeção visual na rede, onde foram constatadas, como já foi lido aqui pelo diretor-relator, várias irregularidades, e essas irregularidades são citadas aí no texto, já foi lido, mas é ninho de pássaro, posse de madeira, circuito secundário frouxo, conexão mal feita, e, com base nisso, cita o decreto 4 mil, 41 mil e 19, dizendo que ele foi descumprido, a empresa está desconforme com esse decreto. Resumindo, há uma punição de 2 mil, desculpa, quem dera fosse 2 mil, 2 milhões de reais, onde a empresa está sendo punida por operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. Nós pleiteamos, senhores, que essa multa seja anulada, porque nós entendemos que a operação da ESFEL, se ela é adequada, e, além disso, nós gostaríamos de salientar dois aspectos, um aspecto que é um aspecto legal, e o outro aspecto que é um aspecto que eu apelo mais ainda para os senhores, que é uma questão de bom senso. No que se refere ao aspecto legal, a hora que a gente vai na não conformidade 2 e vê a lei 8987, diz que a concessionária deve prestar um serviço adequado na forma prevista na lei e aplicar as normas técnicas, e ela deve zelar pela integridade dos bens. Pois bem, no caso aqui da Excelsa, a primeira coisa que existe é que não existe uma norma regulamentar que diga, olha, se houver um desequilíbrio de fase, há uma punição. A qualidade do serviço, ela é medida de outras formas, e essas formas, sim, há uma regulamentação específica. No caso aqui, não existe. E, além disso, foi mostrado para a fiscalização que todos os bens, e no caso específico, por exemplo, em transformadores, havia, sim, uma manutenção adequada, e a gente mostrou que nos últimos 3 anos já tinha um plano todo de substituição e reforma de transformadores, onde a empresa já tinha colocado ali mais de 10 milhões de reais. E essa abrangência, ela é, obviamente, equivocada, porque se a gente considerar que 80% da rede tem problema, a concessionária estaria vivendo um caos completo. Então, esse número, 80% de irregularidade, é algo que deve ser considerado também nas questões do bom senso. Na hora que a gente olha a outra não conformidade, que é a questão das inspeções elétricas, e ela está baseada ali no decreto 41.019, o decreto, esse artigo dele, a gente foi buscar também, ele diz o seguinte, que a operação e a conservação devem ser aparelhadas e organizadas de modo a assegurar a continuidade e a eficiência do fornecimento. Ou seja, ser punido por descumprir esse decreto, significa que a empresa não consegue assegurar a continuidade e a eficiência dos fornecimentos. No caso, em pauta, a gente vai mostrar os indicadores, mas primeiro, essas inspeções que foram feitas, não existe dano aqui ao usuário. A Excelsa observou os apontamentos que existiam ali no termo de notificação, mas o que acontece? A empresa, sob a ótica de um administrador racional, ela possui um plano de manutenção, e ela executa aquelas manutenções de acordo com a prioridade com os recursos disponíveis. Não é porque tem um poste fora do prumo ali que ela pode ser punida, porque poderiam ter outras constatações na rede muito mais graves e ela está alocando os recursos para justamente corrigir essas ocorrências que são mais graves. Então, a gente entende que é descabida essa penalidade e também porque foi analisado um universo muito pequeno quando, de fato, a Excelsa possui mais de 59 mil quilômetros de rede. A Procuradoria foi chamada a se manifestar e ela se manifestou e ela corrobora no parecer que foi emitido justamente que nós estamos dizendo que não existe legislação setorial para poder apenar a empresa. A gente entende que pagar uma multa de 2 milhões por prestar um serviço inadequado é algo essencialmente grave e esse serviço inadequado tem que estar muito bem caracterizado. Quando a gente olha os indicadores que são utilizados pelo setor para avaliar a qualidade do serviço aqui a gente tem o gráfico do DEC e do FEC da Excelsa essa linha cheia azul é o DEC da Excelsa e a linha pontilhada é a meta regulatória. A gente observa que nos últimos 14 anos a Excelsa sempre teve um DEC abaixo do DEC regulatório. Fechou o ano de 2013 com 9,67 ou seja a empresa está sendo ensejada a pagar uma multa de 2 milhões por prestar um serviço inadequado sendo que nos últimos 14 anos ela teve um DEC inferior ao regulatório e para o FEC a distância entre o FEC regulatório e o FEC real ela é ainda maior fechou o ano de 2013 com o FEC de 5,87 e isso coloca o seguinte a empresa sempre nos últimos 14 anos respeitou o limite de qualidade de fornecimento estabelecido regulatoriamente e está sendo punida por não prestar um serviço com a qualidade de fornecimento requerida é algo que realmente foge ao bom senso e se a gente for olhar comparar a Excelsa com o Brasil a gente vê que a Excelsa tem o sétimo menor DEC do Brasil e a hora que a gente olha a gente está falando assim então essa empresa que tem o sétimo melhor DEC do Brasil está sendo punida por não prestar um serviço adequado para o FEC coincidentemente também é o sétimo melhor FEC do Brasil e não presta um serviço inadequado mas tudo isso poderia ser só indicadores de um lado e do outro vamos ver o que o cliente acha se a gente olhar nos últimos anos e somar todas as reclamações de call center de agência de procon de órgão regulador e de ouvidoria a gente observa uma redução de 64% do número de reclamações uma empresa que não presta um serviço adequado jamais observaria a redução de reclamação de cliente ainda mais nesse patamar de 64% concluindo senhores a Excel possui orgulho do serviço que ela presta e ela solicita o cancelamento desse auto de infração primeiro porque existe regulamentação acerca dessa correção de desequilíbrio de fases em transformadores o parecer da procuradoria ratifica esse posicionamento e as ações de correção previstas no plano de manutenção elas já identificavam esses apontamentos de irregularidades o que acontece é que esses apontamentos não constavam do grupo de priorização que foi dado para as obras que seriam executadas com os recursos disponíveis essa aplicação de penalidade ela é equivocada e se as condições de atendimento fossem precários a ponto de ser já uma punição para concessionária que no nosso entendimento é algo grave a gente não existe punição a punição tem que ser algo severo e grave justamente para quando ela ocorrer ela conseguir passar essa mensagem os indicadores regulamentares do serviço eles não seriam tão bons se a empresa prestasse um serviço inadequado e o número de reclamações de clientes não teriam apresentado esse comportamento que eu mostrei para os senhores de redução de 67% caso o serviço fosse inadequado então por favor senhores eu peço-lhes muito que essa punição seja anulada muito obrigado procuradoria procuradoria examinou esse recurso da empresa por meio do parecer 627 de 2013 de fato aqui se trata do enquadramento na previsão de serviço inadequado no artigo 6º parágrafo 1º da lei 8987 e o fundamento também no artigo 6º 14 da resolução 613 e aqui de fato o serviço inadequado tem um certo grau de indeterminação mas a nossa fiscalização constatou em campo uma série de irregularidades e entendeu nessas regularidades que havia ali uma caracterização de um serviço inadequado um dos pontos que foi muito debatido nesse alto de infração foi a questão do uso dos espaçadores para corrigir um desequilíbrio de carga entre os alimentadores o que a procuradoria se manifestou em relação a esse ponto é que individualmente o uso de espaçadores não pode ser entendido como o motivo para aplicação de penalidade o que não quer dizer que outros elementos considerados aqui no alto de infração não possam ser considerados individualmente ou no conjunto como elementos de serviço inadequados por essa razão a procuradoria embora tenha entendido que estava caracterizada a não conformidade opinou pelo provimento parcial do recurso no que diz respeito a tempestividade constatado que preenchidos os requisitos formais legitimidade interesse e prazo merece conhecimento o recurso quanto ao mérito senhores diretores trata-se do exame então do recurso da Selsen em face do alto de infração 26-2013 diz respeito a não conformidade N2 a recorrente argumentou que não poderia essa não poderia subsistir pois o uso de espaçadores na rede seria uma orientação técnica do próprio fabricante alegou que não haveria infração pois o item 5.6.1 da seção 8.1 do módulo 8 do PRODIST seria apenas uma referência para a futura definição de regramento específico após o período experimental e concluiu que como até o momento não teria sido editada norma específica disciplinando o desbalanceamento de fases não poderia ser apenada por suposta inobservância de norma que não existe a recorrente atacou ainda a dosimetria utilizada para a fixação da multa verifica-se que a recorrente tem razão em sua argumentação conquanto seja possível concluir que a recorrente não foi atuada pelo simples uso de espaçadores na rede o que diga-se de passagem não caracteriza por si só infração mas sim pela operação e manutenção inadequada nos equipamentos deve-se considerar que a adequação e inadequação do serviço depende necessariamente da existência de um parâmetro reculatório válido e exigível e no caso tal parâmetro ele não foi identificado com efeito o item 5.6.1 da seção 8.1 do módulo 8 o PROSIST expressamente dispõe que o valor de referência menor ou igual a 2% ele ainda é uma referência mas ele ainda não é obrigatório e aqui eu vou ler o item 5.6.1 da norma que diz assim assim dispõe o valor de referência nos barramentos do sistema de distribuição com exceção da baixa tensão deve ser igual ou inferior a 2% esse valor serve para referência do planejamento elétrico em termos de qualidade de energia elétrica e que regulatoriamente será estabelecido em resolução específica após período experimental de coleta de dados e é nesse ponto que se apega a concessionária e lhe assiste razão dessa maneira não se pode afirmar tecnicamente que a concessionária viria prestando serviço inadequado pois não se fixou ainda os parâmetros considerados adequados deve-se pois então cancelar senhores diretores a não conformidade N2 e por oportuno recomenda-se ainda determinar a SRD que analise se o período experimental de coleta de dados já decorrido desde a edição da norma é suficiente ou não para que se promova a normatização dos valores de referência dos desequilíbrios de tensão no que diz respeito ao outro ponto a não conformidade N5 relativa a irregularidades na redistribuição verifica-se que a recorrente não negou a ocorrência da infração mas informou que teria decidido antecipar a execução de medidas corretivas em seu plano anual de manutenção requeriam então cancelamento da não conformidade entende-se que esse pedido não deve ser acatado pois a posterior correção das irregularidades não elide a infração nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa em face do princípio da indisponibilidade do interesse público trago aqui para agregar valor na fundamentação disposição do parecer 627 da procuradoria que trata do assunto que assim dispõe nesse sentido resta constatado o estado de conservação inadequado dos ativos fiscalizados destarte uma vez que a excelsa não apresentou fatos que demonstrassem a inexistência da não conformidade N5 a mesma deve ser mantida continua fundamentando a procuradoria a despeito da dosimetria da pena em relação a essa não conformidade recomendo que seja revista uma vez que a fiscalização considerou o uso de espaçadores como irregularidade sujeita a penalidade entretanto a luz da legislação setorial vigente tal fato não configura irregularidade sujeita a pena apesar de a norma setorial recomendar o seu uso somente em situação emergencial conforme dito anteriormente a propósito da dosimetria adotada na fixação da multa deve-se excluir o uso de espaçadores do rol de irregularidades identificadas haja vista que tal uso por si só não caracteriza infração como foram identificados um total de nove irregularidades incluindo os espaçadores deve-se reduzir a penalidade então em 11,11% dessa forma a multa correspondente a não conformidade N5 deve ser reduzida para R$ 523.892,10 o que corresponde a 0,024% da rol percentual muito aquém do máximo de 1% então com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.005206 2003 de 63 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Excel se no mérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não conformidade N2 e reduzir a multa aplicada pela não conformidade N5 e consequentemente reduzir a multa imposta pelo auto de fração 26 por sanções relacionadas a prestação inadequada de serviço público de distribuição para R$ 523.892,10 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclam que a doutoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Excel e no mérito dá-lhe parcial o provimento para cancelar a não conformidade N2 reduzir a multa aplicada pela não conformidade N5 e consequentemente reduzir o valor da multa imposta pelo AI 26 2013 da SFE por infrações relacionadas a prestação inadequada do serviço público distribuição de energia elétrica para R$ 523.892 a ser recolhidos conforme a legislação próximo vídeo e